Estamos indo para a morada, vou tentar gravar aquele barco, eu tenho muito orgulho de ser de quem eu sou, ser pessoa do país pobre, no caso que eu cheguei daqui para Cabo Verde da Ucrânia, ser pessoa do país injusto, com muita população burra, mas ser educada, ser de boas maneiras, isso tudo cultura, era bem complicado guardar naquela sociedade problemática. Eu tenho vida digna, eu tenho aparência boa, não sou rica, porque muita gente vive bem só se for rico, eu não. Eu sou pessoa da classe média, tentando ser inteligente, tentando ser, tentando aprender mais. E para mim é muito complicado, quem nasceu nessa sociedade educada, quem nasceu, quem cresceu, eu já não tenho barquinho, parece que não, eu falei que, opa, ou tem, ou tem. tempo. Por isso, sempre foi complicado para mim, porque naquelas sociedades onde eu morava era bem duro, era bem duro, muita falta de educação, educação básica. Era complicado ir para a escola, por exemplo, meus direitos eram violados, até direito de línguas. Educação só em russo, livro só em russo, todo estilo de vida só russo, era bem duro. Problemas de fazer negócios, muita corrupção, muita, mas muita. coisa. Aquele que foi rico foi parte desse sistema, se você não quer ser, era complicado. Para mim, toda a minha vida é luta, por isso, eu gosto de civilização, eu quero ser pessoa civilizada. Eu gosto de viver em Cabo Verde porque é país civilizado, é país culto, de gente culta, com muita cultura, com muita educação, com muita... com boas maneiras. Bem civilizado. Olha, esse hotel ainda está em construção. Um amigo meu que trabalhou falou que eles vão terminar em dezembro, eu não acredito. Demora tanto, será que demora mais... Mais oito ou nove meses, não sei. Ai, não sei. Eu às vezes lamento que eu não nasci na sociedade civilizada. Alguém pode aceitar essas regras de vida daquelas sociedades, eu não. Por isso, para mim, é sempre luta. Para mim, é sempre luta e vitória. Poucas opções, mas tudo tem ordem. Porque eu não vivo no Brasil, porque no Brasil há muita violência, muita. E não dá até para ir gravar assim vídeo. Eu gosto de compartilhar minha vida. Onde eu sou youtuber? Olha, eles estão terminando esse prédio de Matiota. É bom pegar ônibus e sentar, mas não. Quarenta e três escudos para economizar. Olá. Olá. Ai, você hoje é bonita. A Sun é dona do Real. Eu gosto muito dela. Ela é uma pessoa muito boa. Bem divertida. Não sei, às vezes eu não conheço tão de perto pessoas. Tipo, tão assim. Não são amigos próximos, íntimos, mas eu gosto de algumas pessoas. Olha, Su, se você vai assistir, não sei se você assiste meus vídeos, mas eu gosto muito de você. Você é pessoa bem divertida. De bom coração. Às vezes são pessoas simpáticas, pessoas simples, que eu gosto. Aqui é primavera. Uma vez eu já venci na minha vida. Eu consegui comprar minha própria casa. Construí. Como? Era simples. Minha mãe tinha um apartamento. T0. Ela trabalhou muito para comprar. Quando era mais nova. Era a base, né? Que minha mãe me deu. Eu falei, vamos investir. A gente... A gente... A gente investiu em T2. E depois eu vendi e comprei outra minha casa. Eu comprei minha casa lá em Boerca. Cidade de Boerca. Era casa boa. T3 com T2. É como duplex. Era muito boa. Era protegida porque aquela outra parte foi do lado da estrada e aquela minha parte, T3, era bem dentro. Eu era tão protegida com garagem e tudo. Era casa muito boa. Simples. Não era um palácio. Mas era bastante confortável. E assim, só minha intuição me falou. Nada de especial. Eu consegui comprar minha casa. Só intuição me falou. Joana vende naquela hora. Compra naquela. E deu. E seis anos eu morava na minha própria casa. Tentava começar meu business lá. Mas lá era impossível por causa da corrupção. Por causa daquele estilo de vida que nem todo mundo pôde acertar. Naquela máfia de lá. E mesmo o estilo da Rússia eu investi muito. Naquela máfia, naqueles ladrões. Para criar estilo de vida insuportável. E depois minha intuição me falou. Fugir da Ucrânia. Em dois mil e dezenove. Mesmo ontem. 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 Não sei que dia. Início. Início de abril. Ontem. Foi mesmo quatro anos que eu perdi a Ucrânia. Como meu país. Porque eles votaram em Zelensky. Eu entendi que vai ter problema. Que vai ter guerra. E fugir. De lá. Eu ainda era muito boa. Eu fiquei com aquela casa. Com o terreno. Eu ganhava bom dinheiro. De aluguel. Mas depois eu entendi que. A Rússia vai atacar. O país inteiro. E voltei a vender. Olha que interessante. Dá-me joinha. Por mostrar essa obra. Esse trabalho incrível. Ah. Já acabou. Já acabou. Por isso eu fui em Ucrânia. Para vender. Sim. Eu ganhei muito pouco. Mas ganhei. Pelo menos deu para viver no início. Primeiro ano em Cabo Verde. E deu comprar terreno. Não. Só que isso. Eu não esperava. Que a guerra. Vai. Vai. Durar tanto. Que minha mãe. Perder pensão. Não é normal. Cada pessoa que entra na idade. Tem que ganhar. Tem que ter pensão. Mas ela tem nada. Mesmo por causa do governo de Zelensky. Não era por causa de guerra. Não. Era mesmo por causa. Esse Zelensky. Que ele criou. As leis. Quem sai do país. Perdendo pensão. Isso. Sabotagem. Isso é parte da guerra híbrida. Porque ele é pro russo. Eu falei. Se vocês não acreditem. Procurem sobre essa lei. Quando surgiu. E que iniciou tudo isso. Isso eu não esperava. Entrar. Em tanta pobreza. Porque já. Um ano. Que eu devo sustentar. Minha mãe. Minha mãe. Eu faço tudo pra ela. Pra comprar. Pra ela. Tudo que ela. Precisa. Tudo que ela. Porque ela cuidou de mim. Muito bem. Eu gosto muito. Dela. Minha mãe. Graças a ela. Eu tô viva. Ela. Ela. Sempre tava no meu lado. Por isso. No início. Era muito bom. Nossa vida. Era muito boa. agora. Piorou. Mas. A gente começou a fazer. Bolos. Biscoitos. e sobrevivemos. E sobrevivemos. Mesmo assim. Sobrevivemos. Agora tô trabalhando pra. Encontrar apartamento mais barato. Eu sempre vivo com apoio. Algumas pessoas. Me apoiando. Vendo essa. Minha situação. Muito obrigada. Para todo mundo. Sempre foi assim. E quando eu ficava. No tempo bom. Eu tentava. Apoiar mais pessoas. Possível. Para agradecer. Minha boa karma. É assim que eu vivo. É assim que eu vivo. É assim que eu acredito. Que Deus sempre comigo. Eu gosto muito de Cabo Verde. Há mais pessoas. Com vida. Mais fácil. Né. Vietnã. Por exemplo. Tailândia. Onde vida mais barata. É assim que a maioria dos dinheiros. Que eu tenho. Eu faço online. Dando aulas de língua. E claro que. Do meu YouTube. Eu podia viver em Tailândia. Ou Vietnã. Ou Burma. São países seguros. Baratos. Muito mais barato. Do que em Cabo Verde. Mas eu gosto de Cabo Verde mesmo. Porque eu gosto desse país. Eu moro aqui. Porque eu gosto desse país. Cultura. Língua. E as pessoas. Eu sempre queria ter filhos. E ainda quero. Só que não tenho condições para isso. Pode ser um dia minha vida vai melhorar. E vou ter filho. filho. Mas. Eu queria. Ter filho bonito. Um filho Cabo Verdeano. Mesmo daqui. Por isso. Eu gosto muito desse país. Por isso. Eu queria ter um filho daqui. Bonitinho. Bonitinho. Como os Cabo Verdeanos. Queria ter filho de Cabo Verdeano. Eu gosto muito da cultura daqui. E gosto muito de viver aqui. Ai. Desfocou gente. Me desculpa. Se um dia. Desfocar. Vocês me desculpam. Esse hotel. Também. Está em construção. Há muitos hotéis. Esse vai. Vai ser. bem legal. Esse hotel. eu acredito ele é diferente olha só esse já está mais pronto olha que bonitão vamos ter mais um hotel lindo em Cabo Verde sim, estou quase no lugar na morrada morrada é assim, andando de pé economizando dinheiro olha tantas flores lá Mindelo florido sempre Mindelo sempre florido só que uma coisa me incomoda é que muita gente que não não tem compaixão comigo isso que me faz sentir triste olha hibiscus lá uau tão cheio o mato tão cheio vamos aproximar olha só olha só gente um mato tão cheio e bonito uau olha essa beleza amiguinhos tantas flores essa planta é bem cheirosa olha só esse prédio é antigo olha só um jardim de flores uma beleza isso que eu gosto viver numa cidade saudável segura enfeitada de flores e mais uma vez segura uau mas tantas flores tantas tantas já é primavera primavera lá também o mato avenida marginal é assim que eu vivo porque muita gente não tem compaixão porque me acha pessoa rica eu sou vaidosa eu gosto de vida boa não significa que eu sou rica no início quando eu cheguei eu passeava muito gostava de ir no restaurante de um lado porque eu tinha dinheiro antes era mais fácil como já falei de outro lado eu na Ucrânia ficava presa trancada em casa por muito tempo por isso aqui em Cabo Verde queria sair queria sair liberdade não significa que eu tenho dinheiro para tudo isso eu só gastava sair para para me sentir livre porque na Ucrânia sempre ficava em casa era vida muito ruim lá a florezinha hoje o dia é nublado hoje o dia é nublado hoje o dia é bonito cada dia é bonito claro que é mais bonito com o mar azul com o céu azul sem neveiro mas hoje também ainda tem essa tradição de carregar coisas na cabeça ainda essa tradição viva é assim ai vídeo ficou longo obrigada pela vossa atenção amiguinhas vamos terminar na praia do cachorro o que eles falam aqui é praia do cachorro até já